Como surgiu a raça American Bully? Controvérsias em relação a quais foram todas as raças usadas na formação do American Bully. Tem-se a certeza que as principais raças bases usadas foram o American Staffordshire Terrier e tipos diferentes de Bulldogs. Segundo a UKC, o American Bully, em sua primeira versão, foram usadas como base as raças Amstaff, Old English Bulldog, Pitbull, Bulldog Inglês e Bulldog Americano. Já a ABKC, que é o maior clube de registro da raça, não descreve exatamente quais raças participaram de sua origem. Porém, deixa claro que é fortemente ligado ao American Staffordshire Terrier e raças do tipo Bulldog. Ao contrário do que muita gente acha, o American Bully não tem ligação direta com o Pitbull, e sim com o Amstaff. O American Bully surgiu entre o final da década de 80 e o início da década de 90 nos Estados Unidos. E surgiu como raça a partir do desejo de possuir um cão de companhia totalmente dócil, tanto com pessoas quanto com outros animais. Mas que possuísse uma aparência forte e intimidadora. A maioria das raças definidas de cães surgem a partir de cruzamentos de outras raças já definidas, por selecionamento natural ou artificial. O selecionamento artificial não tem nada a ver com cães criados em laboratório, ao contrário do que muita gente acha. Ele se trata de um selecionamento feito por pessoas fazendo cruzas planejadas com raças diferentes, até chegar em um padrão característico de aparência desejada ou funcionalidade para determinada função. Esse é o caso do American Bully. No final da década de 80, David Wilson, que era um admirador da raça Pitbull, passou a se interessar pela raça Amstaff. Nessa mesma época, iniciou sua criação de Amstaff, usando como base o cão Blue Max, a cadela Silver, o cão Trowin e o cão Jackson Mr. Brooks. Todos com diversos campeões do American Kennel Club em seus pedigrees. Isso significa o quê? Que eram excelentes exemplares dentro da raça, que era tudo aquilo que o padrão da raça exigia. Com isso, ele conseguiu desenvolver uma linhagem de cães mais robustos, com cabeças volumosas, o qual ficou conhecido pelo nome de seu canil, Hazor Edgy. Em meados da década de 90, até o início dos anos 2000, a linhagem ficou conhecida e chamou atenção pela sua coloração azul, musculatura volumosa, compacta e cabeça grande. Por sua aparência intimidante, logo esses cães receberam o apelido de Bully Style, ou estilo valentão. Na mesma época, surgiram outras duas linhagens com o mesmo conceito, que tiveram igual importância para o desenvolvimento da raça. A linhagem Gotch, ou Gotch Line, que teve como base o cão Notorious Juan Gotch, que produziu mais de 900 filhos. E a linhagem Grey Line, que a base foi a cadela Tonys Showtime. O movimento Bully Style, que também ocorreu em outras raças, como o Bulldog Americano e o Old English Bulldog, se tornou bastante popular. Com isso, surgiram diversas outras vertentes dentro desse conceito, que junto com as linhagens já citadas, foram realizados excessivos acasalamentos consanguíneos, junto com a inserção de raças do tipo Bulldog. Assim, originando cães com características físicas muito exóticas e robustas. Com essas inserções de outras raças, acredita-se, por base em relatos, que as raças inseridas foram Bulldog Inglês, Bulldog Francês, Old English Bulldog, Bulldog Americano e Dog de Bordeaux para o padrão XL, entre outras. A seleção morfológica, enfim, deu origem à raça American Bully e suas variedades de portes, incluindo as variedades oficiais Standard, Classic, Pocket e XL. São diferentes em tamanho e peso e são reconhecidas pela ABKC, American Bully Kennel Club, que é o clube de registro oficial da raça. Foi fundado em 2004 e atualmente é o maior clube da raça. E em 2013, o American Bully finalmente foi reconhecido pela UKC, United Kennel Club, o segundo maior kennel clube americano reconhecido internacionalmente. Porém, dentre as variedades dentro da raça, apenas o Standard é reconhecido dentro dela. Em 2015, foi reconhecida também pela ADBA, olha só, e em 2017 pela NKC nos Estados Unidos. Além de todas as variedades já citadas, existem também as não oficiais, como a Exotic, a Micro, a Nani, a Xtreme e a XXL. No Brasil, a raça é reconhecida e registrada principalmente pela CBKC, Sobrace e a LKC, entre outras entidades de registro. As características do American Bully é ser um cão robusto e pesado, com cabeça grande, peito largo e ossatura forte. Se apresenta nas mais variadas cores e combinações de cores, sendo permitido qualquer cor e combinação de cor dentro do padrão da raça. Em relação ao padrão de tamanho e peso, cada variedade tem o seu padrão estabelecido, que diferem em tamanho e peso. Eu não vou falar todos, senão o vídeo vai ficar muito maçante, então vocês dão uma olhadinha aí, ó. Agora, sobre o temperamento do American Bully. Ele é um cão especificamente de companhia, totalmente dócil e companheiro, tanto com humanos, quanto com outros animais. É um excelente cão de família. O comportamento agressivo com pessoas e outros animais não é característico da raça e altamente indesejável. Ele é um cão ativo, de energia mediana, que precisa de caminhadas regulares e brincadeiras. O American Bully, chamado Hulk, da variedade XXL, ficou conhecido na imprensa mundial, erroneamente, por ser o maior pitbull do mundo. Por conta dos seus 80 quilos e seu tamanho impressionante. Que ele não era um cão obeso, mas sim um cão enorme, com peso bem distribuído. Mas, na verdade, ele é um American Bully e não um pitbull. Os American Bully são constantemente confundidos e até chamados erroneamente de pitbulls. Uma raça diferente, a qual não pertencem. O American Bully, ele é descendente direto do Amstaff, somando raças do tipo Bulldog. O American Bully é uma raça nova e totalmente diferente de seus ancestrais. É uma raça totalmente independente, reconhecida e registrada por Kennel Clubs. Sabendo disso, se você ver alguém dizendo que o American Bully é um tipo de pitbull, você pode ter certeza que essa pessoa não entende nada de raças de cães.